Mercado Pecuário Bem-vindo ao Paracatu Rural. O leiloeiro Moacir Naves disse que a terceira semana do mês de novembro teve leilões excelentes no noroeste de Minas Gerais e região, trazendo boas notícias para o mercado bovino, sendo este mais comprador e a arroba do boi valorizada. Bom dia, pecuarista. Hoje o nosso escritório é diferente, aqui no Parque de Exposições e com certeza isso é para dar uma notícia boa aos nossos amigos pecuaristas de todo o Brasil. Fizemos aí durante essa semana, segunda, terça, quinta-feira, o leilão de quinta-feira foi um sucesso maravilhoso, o leilão de terça-feira foi extraordinário. Então as novas praças que nós abrimos agora durante essa semana vai dar um pouco mais de referência nas informações que eu trago a vocês, pecuaristas do noroeste de Minas Gerais e de todo o Brasil. Fiquei muito feliz com a comercialização dos animais que nós fizemos durante essa semana. Nós tivemos aí essa evolução do preço da arroba do boi que refletiu na semana passada, dos seus R$ 250,00 na casa dos seus R$ 300,00, R$ 310,00 agora na última semana. E vou falar para vocês que o negócio realizado aqui no noroeste de Minas Gerais a R$ 320,00. Isso fez com que a mercadoria antes, que era o vendedor, era forçava um pouquinho mais a venda, para a realização da venda do negócio. Hoje o mercado é diferente, ele é mais para comprador. O mercado começa agora a ser um pouco mais ativo, mais forte e com certeza a evolução do preço da arroba do boi ainda vai ser ainda maior. Então deixo aí o nosso comentário da semana. Foi extraordinário, os preços foram acima da média que nós estávamos prevendo para essa semana. Uma evolução muito grande. O Bezerra aí na faixa dos seus R$ 400,00, R$ 450,00 para Bezerra Nelore, Nelorado. Então o mercado do boi fez com que volta novamente a essa reposição, tendo um pouquinho mais agora de frequência, um pouco mais no volume de negócios realizados aqui no noroeste de Minas Gerais. E aproveito desse convite aos senhores. Hoje sábado nós estamos aí através do canal MCN com mais um leilão da Liza Agropecuária. Um forte abraço, uma boa semana. Parabéns aos nossos vendedores que estiveram conosco durante essa semana aí. E esse é o nosso comentário da semana. Muito feliz com o resultado que nós tivemos durante essa semana toda de leilões aqui no noroeste de Minas Gerais, ok? Forte abraço, semana que vem. Quero trazer mais notícia boa para vocês. O consultor de agronegócios, Vlami Brandalize, disse que o mercado do boi recupera o fôlego e olha para a demanda interna, sendo que a oferta de animais está menor. O frango ainda tem muito embarque programado e deve bater recorde este ano. Suíno supera o embarque do boi pela primeira vez na história. E o que está acontecendo no Vasco? O boi conseguiu recuperar o fôlego, já batendo os R$ 300,00 acima aí no mercado interno. Já esqueceu que a China era o grande importador até 4 de setembro. E daí parou de importar e automaticamente o mercado agora olhando para a demanda interna. A demanda interna de final de ano normalmente melhora. E a oferta de animais caiu muito. Os animais foram para o pasto. Muitos desses animais agora vão ficar no pasto até fevereiro, março. E automaticamente o mercado vai evoluindo as cotações. O chinês deve voltar também no começo do ano que vem. E aí depois do ano novo lunar, que vai se dar no começo de fevereiro. E por enquanto o mercado mais fôlego, mais pressão provavelmente nos próximos dias. E os embarques na exportação do boi seguem frágeis aí. Provavelmente no momento aí estamos aí perto de 45 a 50 mil toneladas embarcadas até agora. E vai ficar muito distante do mês todo do ano passado aí de novembro, que foi 167,7 mil toneladas segundo o SESECS. E nesse mês nós provavelmente vamos ficar aí perto de 75, 80 mil toneladas. Metade do ano passado, esse é o quadro atual aí que segue com embarques aí. Hoje dá para considerar mais ou menos 1 milhão e 410 mil toneladas embarcadas até agora. Frente à faixa de 1 milhão e 630 mil toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado. Esse é o quadro da carne bovina que vai mostrando a reação interna. E o nosso amigo frango nosso de cada dia. O frango segue com demanda interna e demanda exportação. A exportação já nesse momento passando de 200 mil toneladas no mês de novembro aí. O ano passado, novembro todo, foram 324 mil. E tudo indicando aí que nós vamos passar aí ou bater as 324 mil do ano passado. Ainda tem muito embarque programado. Vai seguindo forte aí na exportação também. Outro que segue forte na exportação é o suíno que já acumula nesse momento aí mais de 50 mil toneladas embarcadas. O suíno supera o embarque do boi pela primeira vez na história, vamos dizer assim. Os embarques de carne suína esse mês aí provavelmente vão superar os embarques da carne bovina. Hoje já apontando quase mais de 50 mil toneladas embarcadas. E no acumulado do ano estamos aí com na faixa de 920 mil toneladas embarcadas. Sendo que o ano passado era 790 mil toneladas. Sendo que vamos passar fácil de um milhão de toneladas em embarques no total do ano quando fechar dezembro. Ano excepcional aí para o suíno que segue um pé no acelerador. O frango também segue com um pé no acelerador. Boas expectativas para bater as 4 milhões e 100 mil toneladas embarcadas nesse ano de 2021. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente, compartilhe. Manda aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, também no seu Facebook, no story do seu Instagram, no Telegram. Manda para todo mundo, combinado assim? Seu Paracato Rural vai ficando por aqui, deixando abraços para você que nos ouve pelo rádio, pelo podcast. E também para você que nos acompanha pela TV, na Antena Parabólica, ou ainda para quem acompanha pela internet, internautas, um abraço para todos vocês. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, CastBox. Também estamos no Telegram, basta você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Abraços para você que nos acompanha pelo nosso site, paracaturural.com. Coloque nosso site como sua página inicial no seu navegador. Nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã, e aos domingos, 6h da manhã, na Rádio Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Também deixamos abraços para você que nos acompanha pela Antena Parabólica, na frequência 3.665 MHz, TV Milagro. Abraços também para você que nos acompanha pela Antena Parabólica, na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Agradecemos também nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Flamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do InMatch, Marcelo Líderes, do Ibrafe, Lício Pena, da Amipa, e também o senhor Benedito Rosa. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e equipe, também Lohane Marques, nossa redatora. Para minha querida esposa Paula, eu mando um beijão. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural